E todos os moradores dos arredores, né, acabam sofrendo também com isso, porque é fuligem caindo nas casas o tempo todo, muita fumaça ruim pra respirar, graças a Deus o pior que poderia ter acontecido de atingir os tanques de combustíveis, infelizmente isso, graças a Deus, perdão, isso não aconteceu, né, mas infelizmente a gente tem essa imagem aí preocupante de como que essas chamas se alastraram rapidamente por causa da altura do fogo e também do vento. Daqui a pouquinho, vamos ao vivo agora com a Patrícia Piaça, lá pra região onde aconteceu esse incêndio, pra saber como é que tá o trabalho agora, Pathy, ainda existe algum risco, ainda tem trabalho de rescaldo, mais uma vez, bom dia. Oi, Manu, bom dia mais uma vez, nós estamos aqui em frente a uma área que pertence ao aeroporto de Goiânia, inclusive com o capitão Sanjay Babulau, que vai falar pra gente como que é esse trabalho a partir de agora, porque as chamas foram extintas ontem, por volta das cinco horas da tarde, bom dia pro senhor. Existe trabalho agora de monitoramento, como que é feito esse trabalho pós-incêndio? Bom dia, Patrícia, bom dia a todos da TV Record. Esse trabalho de monitoramento é uma fiscalização do que ainda resta de fumaça, tocos de madeira que ainda encontram-se em combustão e ele é feito pelos brigadistas aqui do aeroporto mesmo. É um trabalho de monitoramento e gerenciamento de riscos, né, impedindo que alguma fagulha volte a voar sobre algum lote baldio com vegetação seca, podendo causar um incêndio ainda também. Você sabe o que provocou esse incêndio? É possível saber? Não, não é possível saber, mas as condições meteorológicas do dia, dessa época de estiagem, não favorecem, né? Então, o mato alto e seco, aliado à temperatura alta e à baixa umidade relativa do ar, facilitam demais o início de um incêndio por causas naturais e a fácil propagação, gerando um incêndio de grande proporção. Ontem foi um dia, inclusive, que ventou bastante, né? Quantas equipes foram deslocadas? Qual a quantidade de água foi usada? Faz o balanço pra gente no combate desse incêndio. As equipes do Corpo de Bombeiros acionadas foram quatro, né? Acionadas aí por volta de meio dia e meio. O incêndio foi develado totalmente às 17 horas. Não foram somente as equipes do Corpo de Bombeiros. Quatro brigadistas do aeroporto também auxiliaram no combate. O incêndio atingiu proporções grandes, né? Atingindo aqui o setor Santa Genoveva, a vila de oficiais militares e também a sociedade hípica, que se encontra atrás do aeroporto. Se não fosse a brigada do próprio aeroporto, esse incêndio poderia ter tomado proporções ainda maiores, né? Chegou bem pertinho das casas de tanques de combustível, então? Com certeza. Os incêndios em vegetações, eles se alastram rapidamente e é um trabalho em equipe, né? Há várias mãos. O Corpo de Bombeiros aliado à equipe de brigadistas conseguiu debelar rapidamente antes que eles se alastrassem ainda mais. Agora, inclusive, onde eu estava mostrando ali parte dessa área que foi queimada, tinha algumas aves passeando por ali. É uma cena triste, né, Manu? Porque é um impacto ambiental muito grande. É prejudicial para a nossa saúde, não tem nada de bom no incêndio como esse e fica o alerta mais uma vez. Gostaria que o capitão falasse, fizesse esse alerta para a população para se evitar, porque uma bituca de cigarro pode provocar uma catástrofe ambiental como essa daqui, né? Exatamente. O Corpo de Bombeiros orienta a população para que redobrem os cuidados, se mantenham atentos, não joguem tocos de cigarro na vegetação seca, não queime lixos, não ateiem fogos em lotes baldios tentando limpar aquele lote. Nesse tempo seco, o incêndio pode se alastrar rapidamente, causar danos ambientais. Por sorte, foram aqui apenas danos ambientais, mas existiam riscos como plataformas de abastecimento que poderiam ir além desses danos ambientais. E acaba que a população acaba sofrendo de volta os próprios danos à saúde provenientes da coluna de fumaça que se forma, as crianças e idosos sofrem principalmente, então o Corpo de Bombeiros adverte para retomar os cuidados. Muito obrigada pelas informações, capital. E a Manu, o aeroporto de Goiânia fica dentro da cidade, né? Então é um impacto muito grande. Por sorte, os voos não precisaram ser cancelados, essa fumaça acabou não atrapalhando os voos, mas poderia ter sido um transtorno muito maior para muita gente, para centenas de passageiros ali, se esses voos tivessem sido cancelados. E como está numa área urbana, a gente reforça o alerta, né? O pessoal não colocar fogo ali em folhagens, né? Quer limpar o quintal? Coloca dentro do saquinho plástico, faz o descarte correto ali na lixeira, né? Para se evitar esse tipo de transtorno. Nesse caso, a gente não sabe o que provocou esse incêndio, mas qualquer fagulha, qualquer resquício ali, né? De faísca, pode provocar um grande incêndio. Manu, a gente está num período muito seco, com umidade relativa do ar muito baixo e num período que venta bastante. Então, para isso que se espalhar é rapidinho, Manu. É, e ainda temos um longo período de estiagem pela frente, ou seja, a tendência é que a situação piore ainda mais, né? Obrigada, Paty, pelas informações. Obrigada, Capitão. Parabéns pelo trabalho do Corpo de Bombeiros, né? Que a gente sabe que é muito importante, nessa época do ano, é um trabalho daqueles assim, né? De tirar o fôlego, literalmente, porque eles têm que enfrentar essas queimadas e ficar ali na linha de frente para conseguir apagar essas chamas.